Bem, galerinha do meu canal, hoje, 15 de março, eu consegui trazer o maior advogado do Laqueira, Fernando Vidal Marques, aqui na turna dessa biaguaba, ali a professora Leila, ali ó, uma mulher no parapente, e ali o Silvio Capu Parib, o maior nome do parapente e do paramotor do Ceará, que sabe o Brasil, dando aulas ali. Tempo nublado, a gente aqui nesse paraíso, na verdade ainda tem um trabalho a fazer hoje, eu falava esse negócio do pergando, mas antes ele passou aqui, aqui nas dunas da Sabiaguaba, e ali o Silvio está dando aula, essa é a tranquilidade, olha aí como é a aula, a consulta deles, vou me calar, aqui só vocês vão ver aqui, esse aqui é um aluno, esse aqui é um aluno, então, olha aí, e aqui está o meu, e aqui está o meu para-tempo, aqui está o meu e aqui está o dele, pousou o dele em cima do meu, não vou cobrar nada, valeu comandante, vou botar no nosso canal do Youtube, adrenalina para não envelhecer, viu Fernando, adrenalina para não envelhecer, Fernando, não deixa de entrar nesse site não, Fernando, viu, então está aí galera, um abraço, valeu, o cara aí, Silvio Capibari, o maior instrutor do Ceará e sa do Brasil, é o pai da Letícia, uma garota de 11 anos de idade e já dá show aqui nas lunas, valeu Silvio, valeu!